Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, limites na nossa série de limites do nosso canal. Se você ainda não assistiu a nossa série, na playlist vai ter todos os vídeos da série de limites do nosso canal e hoje o último vídeo da série C6 Bank e é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, seguindo aí então a série de limites do nosso canal, o último vídeo então ficou para o C6 Bank. Gente, o C6 Bank trabalha com a submedida, que é a conta gratuita e o cartão estándar internacional. A conta ganha tempo também, a conta é gratuita, não paga nada na mensalidade do cartão e a exclusividade, o Carbon, o cartão Mastercard Black, isenção nos três primeiros meses ou anuidade isenta para investimentos a partir de R$ 150 mil em CDBs do C6 Bank. É 2,5 pontos a cada dólar gasto, os pontos Carbon nunca expiram e vai para o programa Atomos, tá bom? E os benefícios, como eu falei, são baseados nas recompensas da Mastercard, tá bom? Sobmedida, Mastercard Surpreenda, o ganha tempo, Mastercard Surpreenda e compras e saques no exterior, crédito, e exclusividade, que é o Mastercard Black. Então, os benefícios da Mastercard Black, como por exemplo, Mastercard Surpreenda, compras e saques no exterior, no crédito, compra protegida, sala VIP em aeroportos, consultor de viagens, isenção de rolha em restaurantes, serviço de concierge e outros benefícios da Mastercard, tá bom? Transferências e TED ilimitadas, saque nos caixos de 24 horas ilimitado, C6 TAG pedágio sem filas, grátis para as três opções de conta aí, é debitado direto na sua conta corrente as tags, tá? Que é como se fosse um pedágio, é como se fosse os concorrentes que nós temos hoje, que é o Sem Parar e outros mais aí. Então, esse será o C6 TAG e Expedágio, tá bom? Como eu falei pra vocês, o C6 Bank é um banco digital novo, acabou de chegar no mercado, e muitos clientes abrindo a conta, uns estão sendo aprovados só no débito, outros no débito e crédito, alguns estão escolhendo o cartão sem anuidade, que é o Standard Internacional, outros estão escolhendo o cartão Black, 12 parcelas de R$85,00, tá bom? E se você investir R$150.000, fica livre da anuidade, tá ok? E agora, vamos então ao segredo do limite do C6 Bank. Gente, como muitos sabem, já fizemos vários vídeos do C6 Bank no canal, onde já abordamos vários assuntos. Este é exclusivo para limites. O C6 Bank já aprovou bastante pessoas com limite baixo e também com limites bem alto. Nos dois cartões, o Standard e também no Black Carbon, ok? O C6 Bank utiliza metodologia de base de mercado. Eles buscam informações no Serasa, no Boa Vista, utilizam técnicas do cadastro positivo, e também buscam informações que eles têm dentro da sua base de crédito. Portanto, alguns clientes passam pela análise pelo Biro e o cadastro é aprovado imediatamente na função débito e crédito. E tem clientes que estão aí com o score baixo e ruim, né? E também foram alguns aprovados também com limites na conta. Ocorre que, segundo o C6 Bank, eles não sabiam da quantidade de pessoas que abririam a conta para o sistema beta. E aí ocorreu que inchou praticamente a sua conta aí do C6 Bank. Também o C6 Bank, ele está aí modelando o sistema beta que nós estamos testando ainda. E, logicamente, que o cartão, esse Black que você recebeu, vocês podem observar que ele já está mudado no site. Já está nesse formato igual os outros cartões que estão fazendo a impressão neste formato aqui. Ocorre que, quando acabar o sistema tester, então os cartões oficiais serão esses que estão no site e não mais esses que nós recebemos para testar, tá? O C6 Bank também virá com cheque especial e crédito pessoal também. Portanto, os produtos que hoje tem no sistema tester pode, agora, na nova versão do banco, liberando para todo mundo, vai sair, então, cheque especial, crédito pessoais e outros produtos que o C6 Bank está desenvolvendo também. Como até mesmo a versão da cor dos cartões podem mudar, como a gente viu no site, tá? E hoje, as maiores reclamações do C6 Bank é sobre a veracidade dos limites que estão liberando, né? Então, nós tivemos casos aqui do cartão Black ser aprovado com um limite muito baixo, né? O que eu oriento vocês, como está na fase beta, Ainda eles estão entendendo sobre esses limites, o que vai ser aceito para poder comprovar limite, caso o Biro reprove, né? Porque o C6 Bank não imaginava, quando eles reprovaram clientes de score bom e ótimo de mercado, que receberiam uma enxurrada de e-mails aí para fazer uma reanálise de limites, né? Então, o que nós estamos vendo neste momento do C6 Bank, eu queria entrar para outro caminho, mas eu tive que fazer essa explanação para vocês aqui para que o C6 Bank, ele veja esse vídeo, né? E também possa ajudar vocês aí na reversão daqueles que tiveram limite baixo, né? Como que eu posso ajudar vocês? Dessa forma, fazendo vídeos, enviando para o C6 Bank para que eles vejam os comentários que vocês fazem embaixo do vídeo, tá? Então, a única forma de a gente conseguir limites neste momento nos cartões do C6 Bank é fazendo uma movimentação para que o Biro, para que o sistema deles entendam que você tem uma análise de crédito boa perante ao sistema que eles têm, mais as informações de mercado. Mas, Leandro, eles consultaram duas, três vezes o Serasa, o Boa Vista, e meu score baixou por eles. Portanto, você pode entrar em contato com o C6 Bank por e-mail ou pelo chat, caso você tenha a conta, e peça para eles excluírem essa consulta e que eles parem de fazer consultas no seu CPF. Isso eles podem fazer, tá? Então, basta você entrar em contato com eles no chat ou por e-mail pedindo para que eles parem de fazer as consultas, tá bom? Então, é essa a explanação que eu ia trazer para vocês sobre limites. Leandro, os limites são bons? Olha, gente, os limites que eu vi aqui no canal, vamos falar dos limites bons. Ruins, não vamos falar, né? Vamos falar dos bons. Eu vi limites aqui de R$500, R$1.000, R$2.000, R$3.000, pulei de R$4.000 para R$5.000, R$5.200, R$5.400, R$5.500, R$6.000, R$7.000, vi R$9.000, R$10.200, R$12.000, R$12.500, se eu estiver enganado. R$20.000, R$25.000. Vi também R$150.000 de limites nesses cartões, Standard e Mastercard Black, tá? Então, estes foram os limites. Leandro, tem limite mínimo? O mínimo que eu já vi aqui foi de R$0,75. Então, se você fala que tem de mim, tem Eu já vi limite baixo de R$0,75 Mas é por análise Então, não adianta eu falar pra vocês Que vão ter limite de R$100, R$1.000, R$2.000 Que ninguém sabe Quando vocês mandam os documentos Vocês mandam lá pra análise É eles que decidem quanto vai ser o seu limite Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente à série Limites do C6 Bank Aqui no canal Vamos para os abraços então? Abraço de hoje pro meu amigo Rodrigo dos Santos Cláudio Honor Um grande abraço pra você também Cláudio dos Santos também Ligados aqui no canal A galera de Curitiba Ô, frio, hein? Frio chegando, hein? Vai se agasalhando aí pra vocês não caem doentes, hein? Um abraço pra todos vocês de Curitiba Guarapuava Apucarana, Ponta Grossa Ligados aqui no canal Pessoal, eu espero que vocês Tenha gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus